Música Boa tarde a todos Como eu já apresentava, então eu sou o Jorge E eu tenho ordenado esse trabalho Provavelmente já fiz algum contato com alguns de vocês Durante a fase dos questionários Eu queria fazer só um alerta O trabalho está em construção O nosso relatório não está pronto Já fiz análise Mas é um trabalho que a gente está tendo muito cuidado Em conduzir Trazendo todos os agentes Todos os atores Para dentro dele, para que a gente possa realmente fazer Uma proposta que seja Factível, que é um dos fatores Que o meu chefe Leve aqui, secretário Tem colocado numa diretriz Então tudo que vocês vão ver aqui É preliminar O TCU diz que é para fazer assim Não, calma, a gente está Exatamente no processo de construção Que vai ser feito É claro que já está um pouco mais amadurecido Há coisas aqui que internamente Na secretaria a gente já está revendo Então assim, tomem isso como uma conversa Um diálogo Inicialmente nós vamos contextualizar as fundações de apoio A gente fez uma pesquisa sobre o histórico das fundações de apoio Que é importante na nossa visão Para justificar por que a transparência é um ponto relevante para nós O que a gente escolheu justamente atuar na questão da transparência Vamos assim também colocar para vocês a nossa base conceitual A respeito de transparência Porque há uma série de normativos que estão regulando a matéria Então a gente vai tentar construir Mostrar para vocês como é que a gente construiu as nossas premissas Terceiro item seria a própria auditoria Nada mais é do que mostrar para vocês o que vocês nos informaram De forma consolidada A gente sempre teve o compromisso de não mostrar nenhuma fundação especial Nenhuma universidade especial É um quadro em geral Mais importante do que o retrato atual É para onde a gente vai Esse é o nosso foco A gente está mais preocupado em melhorar Não mostrar o que está errado, mas melhorar Vamos falar também do monitoramento Que é como é que esse trabalho vai ser conduzido Quando sair o acordo E depois algumas considerações finais Que a gente vai tentar colocar para vocês A justificativa dessa visão que a gente tem aqui Bom, historicamente Eu comecei esse trabalho Eu não tenho uma experiência muito grande Eu comecei a fazer uma pesquisa E procurei decisões muito antigas do tribunal E desde o início Havia dois problemas fundamentais Que apareciam nos acordos do tribunal Primeiro, a confusão entre público e privado Na origem, algumas fundações foram criadas Pelas próprias universidades Sem previsão legal Havia doação de bens ou de valores Para as fundações Então era uma questão delicada E uma tensão entre autonomia e controle Eu fiz um levantamento E tentando colocar no relatório A respeito das discussões que houve no parlamento A respeito das fundações de acordo Então, inicialmente Houve uma violação de decreto Que proibia Vocês conhecem melhor que eu a história Mas, de qualquer forma, eu quero resgatar Para mostrar como a gente está enxergando Então, proibia fundações de apoio Aí, o inciso da lei 866 Do artigo 24 da lei 866 Que permitia a condutação das fundações de apoio Houve tentativas de veto Houve parecer contrário na hora de elaboração A primeira tentativa de regulamentação Se não me engano, a lei Não foi inventada integralmente Eu tenho que fazer todas as históricas Então, sempre houve muita desconfiança Com relação às fundações de apoio E uma tensão A tensão entre o quê? A necessidade de autonomia Que o pesquisador e a universidade precisam De um lado E de outro A desconfiança por parte dos órgãos de controle Do próprio legislativo Com relação a essa gestão privada Sobre recursos públicos Então, isso é muito evidente Esse histórico dos trânsitos legislativos Deixam isso bem claro Uma das propostas de regulamentação Da autonomia universitária Tem expressamente lá Com a autonomia universitária Está proibida a utilização de fundações de apoio Claro que houve outros projetos Tem várias versões Você sabe melhor que eu Mas, assim Existe essa tensão Isso aí está muito presente na história Das fundações de apoio Como é que o tribunal tentou Participar da solução Desse conflito? Primeiro, definindo Mais claramente O que é recurso público Então, esse acordo Foi um trabalho grande Que foi feito A partir dele foram feitas Uma série de alterações Tanto na 8958 Como no decreto Com duas diretrizes principais Definiu o que é recurso público E estabeleceu parâmetros Meninos de controle E de transparência É um acordo polêmico A gente já ouviu De algumas pessoas Que foi um acordo bem polêmico A gente não quer Não quer passar por esse processo A gente gostaria De construir uma solução conjunta Atendendo O interesse público Da pesquisa no país E o interesse público Da preservação Do bom uso Do recurso público É entre esses dois polos Que a gente vai ter que se encontrar Bom Então a definição Do que é recurso público Primeiro item do acordo Afirmar o entendimento De que recurso público Abrande não apenas Os recursos financeiros Aplicados no projeto Mas também Toda e qualquer receita Oferida com as utilização De recursos humanos E materiais De instituições federais E acrescenta ele Nome, imagem, patrimônio tangível Ou intangível Então Onde entrou a relação Houve Utilização do patrimônio tangível Ou intangível Da universidade Na visão do tribunal É recurso público Terido uma empresa privada Para executar um projeto É Recurso público Atrai Regime jurídico Público Para esse Para esse recurso Também Não é de mais lembrar Que a própria lei O 958 Fala Um dos princípios Norteadores das relações É a publicidade Nas respostas de vocês Que vocês fizeram Dificuldade de organização Surgiu algumas vezes A questão De que Aquele item Que eu mostrei antes O primeiro 9.1 Teria sido Pergido a eficácia Teria sido Dornado insubstente Com a edição Das alterações Da lei 8958 Mas não foi isso Que aconteceu Quando foi feito O monitoramento Agora já em 2014 Desse acordo O tribunal Tornou dois itens Insubsistentes Em função Dessa alteração Na lei 8958 Que foi Esse item Que trata Do que Impedia A captação De recursos Diretamente Pela subnação De apoio 9.240 E que determinava O recolhimento A conta única De todos os recursos Que fossem Eventualmente Inercadados Esses foram Tornados insubstentes O primeiro item Não foi Então Ele está valendo Ainda Continua a interpretação E não poderia ser Diferente Se não fosse Recurso público Esse recurso Decapitado Junto com a empresa Para um projeto Que vai ser executado Com utilização De recursos materiais Humanos O nome A marca Da instituição Não precisa nem Prestar contas Empresta A lei Diz Tem que Prestar contas Desse recurso Tem que Movimentar Na conta específica Então Isso aí É É um entendimento Pacífico Para nós É recurso Público Sim Se é recurso Público Se sujeita A As regras de Transparência Que é o que nos Interessa Bom Além disso A lei de Improbidade Administrativa Ela fala aqui Atos de Improbidade Administrativa Que causa Lesão ao erário Lesão ao erário É recurso público Não tem outra Interpretação possível Então Qualquer ação Ou omissão Na prática É necessário Permitir Que uma pessoa Física Jurídica Privada Utilize Bens Verbas Enfim Utilize a estrutura Das universidades Sem observância Das formalidades legais Ou regulamentares Aplicadas A espécie Então A empresa Transferiu dinheiro Com o projeto Apoiou a formalidade Todas essas Ascrições Tem que prestar Contas Tem que Complementar Na conta Específica Tem que ter Transparência Se não houvesse Se não fosse Recurso público Certo Como é que eu Poderia saber O saldo do projeto Se vai ser Derrubido Ou não Tem que mostrar Tudo Não é só a parte O ressarcimento Que é feito Para a universidade Certo Também aqui A remuneração De servidor público Também é considerado Então tem que ser considerado Recurso público Enfim A incorporação A pessoa Ao patrimônio De uma pessoa Privada Mediante a celebração De parcerias Enfim É mais um elemento Que consolida A ideia De que Esses recursos São públicos Tá Bom É Então foi feito O monitoramento Desse acudor Que chamam de acordão Né De 2008 E a concessão Foi Inobservância De requisitos De transparência Principalmente Que se respeito A projetos Planos de trabalho E Seleções Para concessão De bolsas Né As bolsas São um pouco Bem delicadas No âmbito Do relacionamento De as situações De apoio Então A gente Vinha identificando Essa falta De transparência Em alguns Trabalhos Pontuais Esse acordo É um problema Sistêmico E é por isso Que a gente Essas são As justificativas Para a realização Desse trabalho Desse trabalho